Algum tempinho atrás eu pedi para vocês que assistem o canal que me mandassem perguntas de qualquer natureza e alguns de vocês mandaram e eu vou estar respondendo aqui nesse vídeo mas não todas, caso você tenha mandado e ela não for respondida aqui nesse vídeo fique tranquila ou fique tranquilo que ela ainda vai ser respondida em outros vídeos sigam as redes sociais do canal Espiritualidade TV Facebook, Instagram, Twitter, que lá eu respondo todo mundo sempre alguém manda mensagem, seja elogiando ou pedindo por algum vídeo, dando sugestão, enfim bom, chega de enrolação e vamos direto ao que interessa, às perguntas em que ano a gente poderia entrar em contato com nossos irmãos cósmicos? olha, não tem um ano específico, isso é algo que pode acontecer a qualquer momento isso só depende de nós mesmos mudarmos a nossa consciência nessa época ainda é bem difícil eles aparecerem para a gente porque ainda tem muita coisa ruim no mundo tem muita gente que ainda nem acredita neles, que acha que em meio a bilhões de galáxias lembrando que cada galáxia tem bilhões de estrelas e tem gente que ainda acredita que só na Terra tem vida então fica complicado para esses irmãos cósmicos se apresentarem a uma raça tão cabeça dura mas eles já estão aqui, eles não estão vindo para cá, eles estão aqui eu fiz um vídeo explicando isso detalhadamente, que quem tiver interesse em assistir eu vou deixar o link no card que vai aparecer aqui em cima e na descrição do vídeo aí também mas é isso, não existe um ano específico para eles se apresentarem eles só vão se apresentar quando a nossa consciência estiver mais evoluída o que já está acontecendo a humanidade está cada vez mais acordando mas ainda está longe de um número de pessoas grande o suficiente para que eles se apresentem mas a gente chega lá a gente não pode mudar o pensamento de toda a humanidade mas a gente pode mudar o nosso próprio pensamento é aí que começa quando um ser humano expande a sua consciência consequentemente outros também irão então é questão de tempo até esses irmãos se apresentarem com certeza não vai ser amanhã nem depois de amanhã aí para quem está pensando na data limite muito se fala sobre extraterrestres se apresentarem nessa data mas não, a data limite é o início de uma nova era na qual os extraterrestres poderão se apresentar mas não quer dizer que eles se apresentarão nessa data eu estou falando isso porque ultimamente eu estou vendo muita desinformação na internet falando que exatamente nessa data os ETs vão se apresentar mas não eu tenho também um vídeo falando sobre isso e recomendo que quem quiser veja link no card e na descrição porque aí me poupa um tempinho de explicação aqui quem tiver interesse é só ir lá ver por que muita gente diz que precisa ser vegano para se manter espiritualizado cara, esse tema é muito complexo daria para fazer um vídeo de duas horas falando só sobre isso e ainda não se chegaria em um consenso bom, vamos lá primeiro a gente precisa entender os motivos que levam alguém a querer ser vegano ou vegetariano espiritualmente falando a carne especialmente a carne vermelha dá uma leve interferida no padrão vibratório tanto é que em várias egrégoras esotéricas por aí é preciso uns 3, 4 dias sem comer carne antes de participar de algum ritual então muita gente decide não comer carne por causa disso para não interferir na vibração agora tem muitas outras coisas além de comer carne que interferem na vibração desde consumo de alimentos artificiais até comportamentos como ingratidão estresse pensamentos negativos ser dominado pelo ego ou se achar superior aos outros por não comer carne até a música que a gente escuta interfere um pouco mas é isso existe muita gente assim que não come carne mas faz tudo tudo isso que eu falei e acha que está arrasando acha que é um exemplo de espiritualidade porque não come carne mas na verdade certas coisas faz com que a pessoa vibre em uma frequência mais baixa ainda então nem todo mundo precisa deixar de comer carne simples assim e também esse papo de que vegetarianos são pessoas melhores é besteira Hitler era vegetariano isso fez dele uma pessoa melhor então existem carnívoros bons e maus vegetarianos bons e maus alimentação não tem nada a ver com caráter só uma escolha individual de cada um e essa escolha geralmente é feita por vários motivos tem gente que diz que é por saúde bom no caso de quem é vegetariano isso até faz sentido embora o nosso corpo a princípio precise de carne o ser humano sempre em toda a história sempre se alimentou de carne sempre precisou de carne até um certo ponto depois a pessoa pode se tornar vegetariana é claro mas aos poucos até o corpo se acostuma até que o corpo se adapte esse abandono total de carne por isso tem muita gente que decide parar de comer carne assim do nada e acaba tendo problemas depois de saúde porque o corpo sente falta sabe é uma mudança muito brusca isso tem que ser uma transição a passos lentos até o corpo se acostumar com a ausência total de carne mas como eu ia dizendo se uma pessoa opta por não comer carne alegando ser por motivos de saúde no caso do vegetarianismo isso faz total sentido mas no caso do veganismo aí aí complica aí precisamos falar sobre veganismo os veganos são aqueles que não consomem nada de origem animal nada, 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 nada e cada um tem os seus motivos como já dito eu não vou entrar nisso mas muitos alegam ser por questão de saúde como eu disse há pouco mas isso é bem questionável já que muitos veganos comem batatinha tomam cerveja resumindo só comem porcaria essas porcarias obviamente não tem origem animal mas isso não é saudável e também afeta no campo vibratório talvez até mais do que a própria carne entre carne e vegetais óbvio que os vegetais são muito mais saudáveis agora entre produtos artificiais e carne fiquem com a carne porque é mais próximo da natureza agora eu não tenho nada contra quem é vegano mas o problema do veganismo é que ele meio que se tornou uma religião me desculpe se você é vegano e está vendo o vídeo aí talvez isso não se aplique a você mas vamos concordar que em todas as áreas possíveis existe extremismo e tem aqueles veganos que são mais extremistas que se acham superior aos outros por não consumir nada de origem animal sabe enxergam com desprezo todo aquele que não é vegano e o pior ficam pregando o veganismo como se fosse uma religião sabe tentando converter e trazer mais adeptos ao veganismo aí eu já sou contra totalmente quer ser vegano? ótimo vai ser feliz mas não não vá contra o livre-arbítrio do próximo se a pessoa come carne ou mesmo consome produtos de origem animal deixa ela sabe essa coisa de veganismo chegou num nível tão extremo que estão querendo fazer os filhos os pais tios avós querem fazer de todo mundo vegano querem transformar todo mundo eu vi uma notícia um tempo atrás de um casal que foi preso porque se recusou alimentar um bebê com leite sabe é preocupante e agora como se não bastasse essa arrogância toda tem gente aí querendo transformar os animais de estimação em veganos aí não dá aí pra mim é o fim da picada cara gatos e cachorros são carnívoros por natureza eles comem vegetais sim biscoitinhos coisas produtos veganos fabricados aí artificiais comem mas você remover abruptamente a carne de animais predominantemente carnívoros por natureza a longo prazo vai fazer mais mal pros bichinhos do que bem então tomem cuidado com esse negócio de veganismo gente a intenção dos veganos pode até ser boa né eu não duvido que seja mas a gente sabe que disso o inferno tá cheio né a intenção é fazer o bem mas você acaba fazendo mal sem nem saber isso sabe apenas pra alimentar o ego então cuidado também tem toda uma indústria por trás disso a indústria do veganismo muita gente opta por ser vegano achando que vai prejudicar o sistema e a indústria da carne mas estão favorecendo uma outra indústria aí você pode vir com o argumento ah mas pelo menos nenhum animal tá sendo maltratado ou morto como você sabe que não quem disse e se tiver alguma exploração algum trabalho escravo por trás mesmo que humano e eu não tô afirmando nada aqui pelo amor de Deus só convidando ao questionamento só isso mas em um sistema capitalista não adianta lutar contra os galhos se é no tronco que tal coringa do baralho eu uso muito essa frase ela é do Hal Seixas que basicamente se você tem uma árvore você corta os galhos ele cresce de novo tem que ir direto no tronco ou na raiz sabe o sistema é como uma hidra você corta uma cabeça nasce duas tal esse negócio de ah vou virar vegano pra prejudicar o sistema acabar com a indústria não vai não vai eu também conheço muito vegano que tem aqueles cachorrinhos sabe aqueles cachorrinhos fofos peludinhos que um filhotinho da raça custa dois cinco dez mil reais daí pra mais e as fêmeas dessas raças geralmente são colocadas lá pra se reproduzirem em massa e aí é claro como eu já disse não estou falando de todo mundo aqui senão o grupo vegano como um todo vai se ofender mas algumas pessoas então a pessoa diz que é contra a exploração animal mas aí tem um animalzinho de estimação desses fruto de exploração então contraditório né como eu já disse esse é um assunto muito complexo e a gente não consegue chegar a lugar nenhum entende são muitas questões e na maioria das vezes acaba gerando treta mas como eu já disse ninguém é um ser humano melhor por ser vegano ou vegetariano ninguém vibra numa frequência mais elevada simplesmente atenção atenção ao termo simplesmente por ser vegano ou vegetariano a questão de que veganos e vegetarianos são mais saudáveis é bem discutível porque como já dito muitos comem coisas artificiais e faz muito mais mal ao organismo do que carne no entanto se você é carnívoro e está assistindo o vídeo todo feliz porque eu não falei nada contra a carne calma que tem pra você também a carne em si ela é boa necessária em fases de crescimento e desenvolvimento isso segundo estudos não sou eu que estou falando na opinião e a carne pode ser muito gostosa também eu mesmo não como com frequência por essa questão da vibração que eu falei mas as vezes eu como sim eu saboreio amo mas a gente tem que tomar cuidado também porque essa carne que a gente come hoje em dia tem suas alterações não apenas a carne mas ovos leite e várias outras coisas de origem animal por causa da indústria eles dão muita coisa para os animais para o boi crescer para a galinha botar mais ovo para a vaca produzir mais leite eles enchem de hormônio esses animais e eles não estão nem aí para se isso tem algum efeito na saúde humana esse pessoal da indústria alimentícia só quer lucrar então o problema não é a carne em si o churrasco por exemplo também faz muito mal por causa do hidrocarboneto que é liberado pela queima do carvão existem receitas aí maneiras de evitar isso mas eu estou falando no geral então não é a carne em si que faz mal é a maneira como ela é preparada e as alterações um tempo atrás aí não descobriram que tinha papelão na carne que estavam vendendo carne podre então o problema não é a carne em si e sim o que vem de brinde na carne tem muita coisa para ser analisada eu mesmo não recuso um bom churrasco mas como já falei eu como raramente mais por medo dessas alterações aí do que por outra coisa já alguém vegano ou vegetariano não está preocupado com isso aí porque não come a carne então pouco importa se a carne está alterada ou não mas como já falei também eles comem coisas artificiais que também prejudicam a saúde então a não ser que a gente viva só de água o que é impossível estamos todos no mesmo barco seja você carnívoro vegano ou vegetariano até mesmo com a água tem problema se fosse possível o ser humano viver só dela teria que ser água de fonte ou filtrada naqueles filtros de barro porque a água que sai da torneira está cheia de veneno cheia de cloro e flúor e aquela água comprada eles alteram a química pesquisem sobre então teria que ser água natural se fosse possível viver só dela como não é precisamos de alimento também estamos todos no mesmo barco todo mundo está comendo alguma coisa que vai fazer mal para a saúde a longo prazo entende? então depois de toda essa longa explicação aqui a gente conclui que o problema é o sistema e as indústrias não é nem a sua dieta a sua dieta não influencia em nada na questão da espiritualidade existem muitas outras coisas que afetam a sua vibração você pode comer carne se você quiser pode ser vegano se você quiser e pode ser vegetariano se você quiser só não tente impor o veganismo ou até mesmo o vegetarianismo para os outros como se fosse uma religião pelo amor de Deus porque em alguns vídeos você mostra a cara e em outros apenas a voz bom dependendo do do vídeo eu acho que ele fica melhor se eu deixar apenas com a minha voz sabe primeiro que é bem mais fácil de gravar e me poupa muito tempo e o som sai muito melhor e também dependendo do tema eu acho que essas imagens ou vídeos que eu sempre coloco no fundo ilustram muito melhor o que eu estou falando sabe dá um melhor entendimento já em outros vídeos nem tem muito o que eu ilustrar igual esse aqui por exemplo que eu só estou respondendo perguntas então eu gravo normal sabe formato padrão só eu falando com a câmera apesar que nesses vídeos aqui que eu estou mostrando a cara o áudio fica meio distante né podem comparar aí ver outro vídeo meu aí que só tem minha voz e compara com esse aqui porque eu fico porque eu fico a uma certa distância do celular enquanto que nos outros vídeos eu gravo apenas o áudio então eu eu entro em um quarto fechado onde não tem nenhum ruído e gravo mais perto do celular já nesse tipo de vídeo aqui geralmente fica barulho da rua ruído e também tem essa questão de eu estar meio longe então tem essa diferença na qualidade mas isso é como eu já disse depende muito do tema do vídeo e da minha disponibilidade também bom pessoal é isso mande a sua pergunta para os outros vídeos mas eu peço que para quem for mandar que mande no post que eu fiz na guia comunidade aqui do canal porque fica mais fácil para mim tem gente me mandando pergunta por e-mail tem gente me mandando nas redes sociais se eu ver eu respondo sem problema nenhum mas existe uma chance de que eu não veja a sua pergunta então mande ali no espaço adequado no post que eu fiz exclusivamente para isso que aí as chances de que eu vou ver e responder a sua pergunta são de 100% gratidão